Então, novamente, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos do 2A. Não sempre vou encostar para não morrer de dor nas costas. A aula de hoje é a última aula do bimestre, tá? É a última aula do primeiro bimestre. Na verdade, é uma aula um tanto estranha, porque também conselho em algumas escolas. Dou aula em quatro escolas e tem escola que está em conselho, tem escola que não está. Tem escola que... eu não sei até a mínima ideia que está acontecendo agora. Mas eu não fui no conselho hoje, porque não era a minha turma. Eu estou cagando de medo de que não tenha ido na escola mesmo tendo aula lá no dia. Mas não tem nenhum tipo de conselho, porque não tinha nenhum... De fato, não tinha nada para fazer lá. Eu ia ficar olhando para a parede, eu ia olhar um conselho que não é meu. Ia ficar horas e horas lá, tirando que hoje é a TPC também. Só que é a TPC livre, porque é a TPC de fechamento de nota e blá blá blá. Então, você não é obrigado a... Enfim, eu não tenho a mínima ideia. É uma baita zona cinza. Quando você entra nesse tipo de zona cinza, você não vai que o que você pode fazer é rezar. Para andar merda, porque é zona cinza. Aí você pergunta para o coordenador. Ah, mas como é que funciona tal e tal coisa? O coordenador olha para a parede, olha para a cara. Ele não sabe responder. E tem certo sentido. Não saber as coisas é normal. O problema é que um coordenador tem pelo menos 10 anos de carreira mais do que eu. E ele não sabe responder. Bem, talvez daqui a 10 anos também não saiba. Porque hoje eu não sei. E o que acontece quando você não sabe responder alguma coisa, você vai na sorte. Eu não gosto de depender da sorte. Mas enfim, está uma bagunça do inferno esse fim de semestre. As turmas de vocês, Lerch e Ramos, não corrigiram o horário lá no sistema. Porque é contra turno. É contra turno, eu dou aula tarde para vocês. Mas vocês têm aula normal de manhã. Quando lançaram as turmas de vocês lá no centro de mídia, no sistema da sede. Lançaram como se eu fosse dar aula para vocês de manhã. E o próprio sistema não permite que eu preencha nem nota, nem falta, nem nada. Eu sou nem registro de aula. Eu não posso fazer nada na turma de vocês. Literalmente nada. Eu estou travado lá. Eu falei coordenador, coordenador falou. Vou resolver, vamos ver o que dá para fazer. E não resolveu. Bom, eu até fico feliz porque outras escolas resolveram o problema. De letiva, principalmente. Mas a letiva online é só essa escola que eu tenho e... Lascou. Não culpo o coordenador também. Não sei nem se é fácil de resolver esse negócio. Porque deu o problema mesmo, assim. Não sei se foi culpa sem querer, por querer. Ferrou, sabe? Explodiu. E aí é o seguinte. Vocês vão ter faltas, provavelmente, devido a eu poder preencher uma turma genérica. Que é a primeira turma que aparece. Eu preencho o roteiro de aula e faltas ali. Mas nota eu não posso lançar. Se me cobrar alguma coisa, o roteiro de aula e falta, pelo menos na turma genérica, tem. Tem uma ambiguidade também, que eu descobri no passado, na base do erro do acerto. Quando você preenche a falta nessa turma genérica. E depois lança uma turma oficial. E você repreenche os mesmos dias e horários na turma oficial. Dá duplicata de preenchimento. E você preenche duas vezes as mesmas faltas e presenças. E as duas vezes também é o roteiro de aula, na verdade. Duplica tudo. Esse ano, sabendo disso, eu resolvi fazer um teste. E eu preenchi apenas os dias na turma final, na turma oficial. Criada depois. Eu preenchi apenas os dias. E não tinha conseguido preencher na outra turma. Eu sabia quais eram. Porque acabou bem na virada do mês. Eu sabia quais dias eu tinha preenchido e quais dias eu não tinha. E aí eu preenchi só do mês pra cá. Na turma oficial. Porque lançaram tudo nos 40 do segundo tempo do negócio. Tipo assim. Se vira e se faça. Se desdobra aí. E vale noite fazendo nota. Eu quase valei mesmo. Porque tem um dia que eu fico o dia inteiro fazendo isso. E faço o preenchimento das notas, das faltas e dos registros de aula. Porque sim. E vá lá fazer todas as turmas. Boa sorte. Porque é isso. Aí o seguinte. Então nessas turmas específicas eu não dupliquei. Porque ano passado eu tinha dado duplicata no sistema. E o meu coordenador lá da outra escola mostrou na minha cara a duplicata. Eu olhei. Ué cacete. Mas não fiz duplicata. Porque essa bosta demorou pra ser lançada. Piada turma no caso. Aí eu dupliquei mesmo. Dupliquei. O que eu tinha que fazer? Aí esse ano eu tô confiando que o sistema vai continuar bugado. E sem noção. E torto como era no passado. E se ele continuar torto como era no passado. Essa duplicata não vai existir. Porque eu preenchi adequadamente. Só que eu fui ver o feedback do sistema. Pra ver se ele tava registrando as faltas. Na turma criada. Ele não tava registrando as faltas. Mas eu lançava. Ele tava verde ali. Eu preenchi. Quando eu dou um feedback direto ali do preenchimento. Ele me dá o feedback. Quando eu vou ver o banco de dados. Que é o lugar secundário. Pra ver se o feedback inicial tá sendo respeitado. Não estava. Mas não posso fazer nada. Não é culpa minha. Eu posso só preencher o negócio e rezar. É uma coisa bem aleatória. Então. Pra essa turma de 2A, 2B, 2C do Laert. Esquece. Primeiro premesso já era. Tem. Dois dias pra fechar o sistema. Provavelmente. Totalmente. Assim. Não dá pra fazer nada no sistema. E eu tô de mãos atadas. Tanto é que teve uma coisa meio surreal. Eu vou um dia na semana só lá no Laert. Porque eu tenho aula lá. E é tipo um bate e volta. Eu vou. Caio lá. De uma outra escola. Não tem nem tempo pra respirar. Já tem que entrar em sala. E aí. Quando eu acabo minha aula. Já tem que ir embora. Porque fechou a escola. Tipo assim. Eu vou nas aulas finais. Aí tem que preencher o negócio na mão, cara. Na mão. Isso é uma crítica, tá? Porque ano passado a gente preencheu várias planilhas online. Nessa vez não. É na mão mesmo. Você tem que ir lá e preencher na mão o negócio. Presencialmente. Aluno por aluno. Como se fosse aquelas planilhas no ano passado. Aluno por aluno dando aula até falta. De todas as turmas. Eu não tive tempo. Eu chego na escola. Eu saio da escola dando aula. Assim. E agora eu vou ter que arranjar um dia. Não sei da onde. E da onde a gente preencheu o negócio. Mas não tenho tempo, cara. Só se eu for no dia do sábado. Domingo. Porque todos os dias eu tô trabalhando. De manhã e tarde. Assim. Não tem tempo hábil pra mim ir na escola. Tirando o período que eu tô lá. Só se... O que não dá também. Se... Eu tenho uma reunião de paz que eles vão fazer dia 29. Eu não sei que dia que voltam as aulas. As aulas voltam. Segundo o meu cronograma dia 24. Ah. Tem uma semana aqui até o dia 29. Nessa aula do dia 28 aqui que eu vou ter. Eu vou ter mesmo. Eu vou dar migué. Na aula eu vou ficar preenchendo planilha. Eu não vou dar aula. Eu vou no meio da sala preencher planilha. Porque eu não vou ter tempo. Assim. Não sei se eu vou conseguir preencher essa semana. Depois não vai estar fechada a escola, né. Por causa do recesso. E cara. Lascou. Assim. Eu entendo que é legal papel e tal. Mas, velho. Dá pra fazer online isso. Fizeram online no ano passado, sabe. Era tudo online. Porque não era presencial. Aí tinha as planilhas no Google. No Excel ali. Fazia um bonitinho e tal. Preenchia de boas. Em casa. De madrugada. Era mal na roda. Porque era rápido de fazer. Agora ali não. É uma folha. Caneta. Outra folha. Caneta. Ver o dado no celular ou no computador. Pra ver se corresponde. Caneta. Demora o diabo. Pra fazer isso. Mas, enfim. É isso, né. Faz parte. Eu vou lá preencher quando der. Mas não é por maldade, não. Simplesmente não deu tempo. Mas, cara. Isso que é insano, assim. Eu fico na escola só pra dar aula. Não tem tempo pra fazer essas coisas. Mas, enfim. Então, essa é uma introdução da aula de hoje. E hoje eu tô tendo aula. Porque na escola em específico, cola arte, tá tendo aula mesmo. Então, conselho amanhã e depois. E o tempo otimizado de aula implica que vocês têm aula. A turma do 2C não vai ter porque vai estar em conselho. Mas, a turma do 2A e 2B que é agora de hoje tem, então, Seneca. Seneca e Confúcio de novo, né. Não, é isso. Hoje eu tô menos exausto porque eu tô num dia que eu faltei no... Se eu levar a bolinha eu vou perder, eu tô lascado. Mas eu faltei. Por único motivo, não fazia o menor sentido estar naquele lugar. Aliás, ontem eu fui num pré-conselho, foi um inferno em vida. Eu dei uma aula sobre essa inferno em vida gravada no YouTube. Foi inferno em vida, eu registrei isso. Foi inferno em vida ontem. Hoje eu consegui dormir um pouco bem. Tomara que eu não fique com sono no meio da aula. Se ficar com sono, eu levanto. Mas, vou compartilhar a tela com vocês. Vamos trabalhar com as frases Seneca, tá, galera. Portal Webcam... Olha, tem um bagulho novo aqui. Por que esse bagulho novo aqui? Definição de layout? O que é definição de layout? Visualizar layout escolhido gerar após a finalização da sessão. Peraí. Observação. Será possível visualizar o layout escolhido apenas no vídeo gerado após finalizar a sessão? Ah, tá. Ah, é tipo aqueles esquemas do Google Hangout, que você tem um layout. Só que você pode ver o layout aparentemente após a sessão. É uma inovação estranha aqui. Pra mim não faz diferença isso aí. Parece diferença se eu pudesse gravar o som da tela, né? Que aparentemente eu não posso. Eu vou testar a qualquer hora, qualquer dia aí, pra ver se eu consigo gravar o som da tela do computador. Pra não ter que fazer as gambiarra que eu faço. Mas é quase certo que não vai dar certo. Quase certo que não vai dar certo é boa, né? Tá aumentando a tela aqui. Jogando pro Seneca. Eu acho que essa última frase foi a nossa. Melhor vencer nossa dor do que enganá-la. É. Acho que é essa que eu tinha trabalhado. E a próxima frase é... Biscoitinho chinês. Suportar as provações com a mente calma. Privo o infortúnio de sua força e carga. Já feito S. Suportar as provações com a mente calma. Privo o infortúnio de sua força e carga. Já feito S. Suportar as provações... Vou cortar o som disso aqui. Eu lembro o que eu tinha feito. Eu lembro. Eu tava devendo uma... Falei na aula passada, se não me engano. Que é tipo... Tem uma frase que eu não lembro se eu fiz. Eu vou rever se eu fiz ou não pra... Pra ver se eu falo de novo ou não. Eu esqueci completamente, cara. Passo pra frente. Esquece aquela frase. Eu não sei se eu fiz ela ou não. Mas eu esqueci mesmo, assim. Branco. Esquece. Não consegui ver se tinha feito ou não. Ou eu não fiz de novo, então... Então eu fiquei em ato mesmo. Não tô podendo. Vamos pra frente. Uma frase só não mata ninguém. E bola pra frente. Com isso ajuda. Tornar os problemas mais pesados. Lamentando. Como isso ajuda. Tornar os problemas mais... Eu fiz essa também já. Oh, caramba. Já. Eu lembro dessa frase. O YouTube não gravou a minha... Meu último update. É mais poderoso quem tem poder sobre si mesmo. Eu fiz essa também, caramba. Eu lembro de ter feito. É mais poderoso quem tem poder sobre si mesmo. Ai, foi a aula inteira passada. Eu acho aquelas lá, velho. O YouTube não coisou o negócio, mano. Mais poderoso quem tem poder sobre si mesmo. Eu lembro de ter feito. Se não fiz, esquece. Bola pra frente. Qualquer coisa vai pra um outro filósofo depois. Outras frases bonitinhas. Ou outras coisas que der na telha, fazendo decorrer do próximo bimestre. Ou próximo semestre. Se for o ritmo que tá aqui, ó. Dois minutos por bimestre vai dar dois, quatro, seis, oito. Vai dar pra fechar certinho. O ano inteiro só em Sêneca, hein. Se for no mesmo ritmo, dá, hein. Se dá uma enrolada maior, dá pra fechar, hein. Mas é por enquanto isso. Onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para uma bondade. Espero que eu não tenha feito essa. Porque eu não me lembro de ter feito. Ou eu fiz também. Onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade... Uma oportunidade para uma bondade. Eu fiz essa frase. Fiz essa frase. Eu lembro dela. Caraca. Totalmente perdido aqui. Não é o homem que tem muito pouco. Mas o homem que deseja mais que é pobre. Hum. Tá. A partir dessa, tá. Quase certeza. Eu vou até conferir. Pra não dar migueia aqui, velho. Que eu já tinha feito essas porcaria. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Vamos conferir aqui, vai. Tá ao vivo mesmo na faca. Tá morrendo de sono. Levantei pra dar aula. Isso eu sei. Eu lembro dessa parte. Onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para... Falei que tinha feito? Falei? Não tenho memória tão ruim assim. Caramba. Caramba. Exato. Olha. Olha o Miguel. Olha o Miguel. Essas frases estão me sacaneando, velho. Estão me trolando, cara. Sabia que tinha feito. Sarinto. Minha memória é ruim. Se o YouTube que está me trolando aqui. Agora vai. Agora vai. Então, começa dessa aqui. Não é o homem que tem muito pouco. Mas o homem... Não é o homem que tem muito pouco. Mas o homem que deseja mais que é pobre. Aí a lógica é a seguinte. Digamos que você é um humano. Porque homem é machista. Você é um ser humano. Pimpilante. E por acaso é pobrinho. Sei lá. Você tem três peças de roupa. Você tem... Três peças de roupa é pouco, né? Três camisas, três calas, três cuecas, três meias. Você tem... Um tênis. Você tem, por exemplo, um celular velho pra caramba. Você tem... Uma mesada de R$10,00 por mês. R$10,00 por mês é bastante, hein? Mentira, pra caramba. Muito pouco. Você tem... Divide o quarto com três irmãos. Eu já fiz isso. Você tem... Dois brinquedos. Dois carrinhos. Só isso que você tem na vida. Muito pouco. Muito pouco. Comparado com o quê? Comparado com alguma outra coisa que tem mais, né? Como é que se define pouco? Pouco sempre é comparado com quem tem mais. Se você é a única pessoa que tem... Um revólver no mundo, você tem bastante. Porque você é a única que tem um revólver no mundo. Porque um revólver não sei pra gente falar outra coisa. É, revólver. É, porque eu vi na cabeça. Se você é a única pessoa que tem... Uma casa no mundo, você tem bastante. Agora, se você é a única pessoa no mundo que tem uma casa, enquanto todas as outras, tem cinco. Você tem pouco. Se você ganha dez reais e ninguém ganha nada, você tem bastante. Se uma pessoa ganha mil reais e você ganha dez reais, você tem pouco. Você é referencial, tá? Como é que você sabe se tem mais ou menos saúde? Se você está doente. Como é que você sabe se você é mais ou menos forte? Fazer um desafio ali, um teste. Ah, vou erguer essa pedra aqui. Ah, não. Vou erguer essa pedra aqui que é mais pesada. Aí vai fazendo o teste com a outra pessoa. Quem conseguir erguer mais, levantar mais peso, tem mais. E aquele que não conseguir erguer a pedra mais leve? Tem muito. Pouco. Então, lógico que a quantitativa é na lata. A quantidade é na lata. Ah, professor, como é que eu vou fazer essa metáfora? Você é careca? Já viu alguma careca? O homem que tem muito pouco, é careca. Cabelo, né? O homem que tem bastante, não é. Eu posso ficar ainda, não sei. Depois dos 40, 50, nunca se sabe. Ainda não fiquei. Que bom, né? Mas não sei quantos fios de cabelo eu tenho comparado com outras pessoas. Não vou contar, né? Será uma coisa meio imbecil contar os fios de cabelo na cabeça. Mas, enfim, só para seguir em frente. Mas o homem que deseja mais, que é pobre. Não é você que tem 10 reais que é pobre. É uma frase estranha, né? É uma frase estranha. Se você tem 10 reais, o que você faz com 10 reais? Porra nenhuma. Você paga a passagem do busão, olha lá ainda. Não ir de volta, por sorte, né? Você compra uma esfirra chorando o preço dela ainda, né? Nas moedas. É isso que você faz, 10 contos. São Paulo. Não é nada. Então, será que você é pobre? De acordo com a Sêneca, não, cara. Você pode ter zero dinheiro. Que é ausência de pouco, né? Porque nem pouco é. Você pode ter zero real e ser um ser humano. E você é um ser humano pleno. Porque não é o que você tem que garante a sua riqueza. Esse é o pulo do gato, a inversão da frase. Não é a sua riqueza humana. Não é a sua riqueza de posses. Não é de quantidade, é de qualidade. Essa frase é qualitativa, não quantitativa. O que define a sua qualidade não é as suas posses. Não importa se tem uma, duas, três mil camisetas. Não importa se você tem uma, duas, três mil casas. Não importa se você tem uma, duas, três mil namoradas. Um, dois, três mil revólveres. Não é a quantidade que define. É qualidade. Começa a chover. É qualidade. Então, o ponto é, posse não agrega no ser humano. O que agrega no ser humano? E vê, comenta na janela, não pode ajudar se a chover. Tá fazendo barulho, é pra vocês? Não sei. Pra mim tá, obviamente. Mas, enfim, não é quantidade. É o quanto aquilo inflama a minha humanidade. Amplia a minha humanidade. E nisso, posse não amplia a humanidade de uma pessoa. Não adianta você ter um carro. Você não é mais humano por ter um carro. Você não é mais humano por ter uma esposa. Você não é mais humano por ter dez reais. Você não é mais humano por ter uma roupa de uma cor X, de uma marca X. Você não é mais humano por você ter uma propriedade específica. Uma casa, ou animais, ou alimento. Você é humano porque nasceu humano. Entendeu? A qualidade humana é plena. É intrínseca e essencial à sua identidade. Então, não é o humano que tem muito pouco que é pobre. Ele não é pobre, porque ele existe plenamente. A existência dele é 100% porque ele é 100%. Não importa se ele tem menos conhecimento. Se ele tem menos cultura. Se ele tem menos posses materiais. Se ele tem menos a sincronia moral com o sistema vigente moral. Ele é pleno. Ele não é pobre. Ele é extremamente respeitável. Extremamente existente. Simplesmente isso. Entendeu o ponto? O ponto é... O homem pobre, o humano pobre, não é aquele privado de coisas que não garantem mais para ele. Mais essência para ele. Ele existe. E a existência permite que ele seja 100%. Não importa se ele sabe matemática, se ele é analfabeto, se ele é marceneiro, se ele é pedreiro, se ele é engenheiro, se ele é médico, não importa. Ele é pleno. Não tem hierarquia. A qualidade de existência dele garante que ele seja rico. Rico por existir. Simples assim. Plenamente satisfeito na riqueza da existência. Riqueza da existência. E é isso. E aquele que é pobre? Quem é pobre de verdade? Aquele que não consegue se sentir satisfeito com a sua própria existência. Está sempre buscando mais. Buscando e desejando algo mais. Buscando possuir o intelecto. Possuir o conhecimento. Possuir as posses materiais. Possuir os valores morais. Esse é o homem pobre. Pobre de qualidade. Não de quantidade. Porque quantidade ele vai ter mesmo. Quantidade ele vai ter. Ele vai ser o cara que vai ter a maior quantidade de, sei lá, cabeça de gado. Maior quantidade de território. Maior quantidade de casas. Maior quantidade de objetos, roupas. Conhecimento. Estudo. Ele vai ter. Ele vai ter. Só que é apenas quantidade. Mas quanto mais ele deseja ter, mais pobre humanamente ele é. Porque ele está em decadência. Iludido. Em delírio. Em completa alienação. Pensando que aquilo que ele tem garante maior existência para ele. Sendo que a existência dele já estava completa desde o começo. Então ele está totalmente desorientado. Totalmente perdido no mundo onde nada do que ele tem a mais no sentido de posse, de ego. De desejo e ego. De desejo e ego. Tudo bem que você aprendeu uma coisa nova. Ah, sei lá. Eu aprendi hoje a cultivar alface. Ou a cultivar cenouras. Ou cebolas. Isso vai me deixar mais pobre. Eu desejava aprender isso. Não necessariamente. Se o seu desejo for ser rico e não sobreviver ou apenas interagir com a natureza de maneira equilibrada e neutra, se você for egocêntrico arrogante a palavra é essa egocêntrico se achar hierarquicamente devido às suas posses quantitativas melhor do que os outros ou mais existente ou mais digno do que os outros se você tiver esse tipo de ângulo aí sim você é mais pobre. Entendeu a lógica? é o ângulo específico que a roupa no varal que eu acabei de lembrar agora agora já era deve ter molhado depois eu dou um jeito é o ângulo específico e pontual eu vou ter que ir lá olhar porque é importante mouse galera pausa tática aí pra olhar a roupa do varal que eu acabei de lembrar a roupa do varal que eu acabei de lembrar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Você não está sendo uma pessoa rica, você está sendo mais pobre Você está caindo, de acordo com o Sene, que é uma frase moralista Você está caindo em um buraco de completa pobreza A palavra é pobreza, mas você pode usar também como uma espécie de diminuição de identidade Diminuição de humanidade Diminuição de significado Como alguma coisa, não sei Não sei que palavra que eu uso Para usar como sinônimo pobreza Para diminuir você que é rico Diminuir você que é rico é foda Mas a lógica é essa O humano que deseja mais É decadente De acordo com ele, a humildade É de acordo com o que eu estou interpretando A humildade é o supra-sumo Da sua humanidade Então, você não é pobre Você é um ser humano normal Você é humilde Não tem nada de ego De você falar Ah, não, eu sou humilde Então eu sou foda Não Se você fala Eu sou humilde Eu sou foda Então você tem mais humildade Se você tem mais humildade Você deseja mais humildade Se você desejar mais humildade Do que você tem Você é pobre Então você não pode desejar algo além Tem que ser É Uma palavra boa para isso Tem que ser Neutro Não é bem neutro Mas Tem que ser pleno Tem que ser simples Tem que ser humano Tem que ser gentil Singelo Algo próximo a isso, tá? A palavra para definir Isso é um pouco difícil de achar Mas A lógica é essa Entendeu? A lógica é Não pode ser egóico Mesmo na humildade Não pode esbanjar a humildade Esfregar na cara dos outros Que você é mais humilde que eles Não Aí você já é pobre também Você está usando isso Como um desejo de posse Um desejo de ego É uma coisa um tanto estranha Dizer Mas é um paradoxo Engraçado da frase E hoje o Gustavo Não está online Mas É legal de pensar sobre isso E vocês aí Meus jovens Meus conterrâneos Quanto de riqueza material Riqueza intelectual Riqueza moral Vocês possuem E o quanto isso aí Garante você Ser um expoente De status Na sociedade Porque está adequado Com o parâmetro De riqueza necessário Para ser alguém Pode ser assim Será que você é realmente rico? Onde está a sua riqueza? Será que você olhar Para uma pessoa Que é um morador de rua? Ou uma pessoa Do canal Robeta Ou uma pessoa Que é Tranquila Simples Não faz mal Para ninguém Ela é pior que você Por causa que ela não tem posses Porque ela não tem um videogame Porque ela não tem um computador Ou um celular Porque ela tem poucas peças de roupa Porque ela mora Numa situação mais Digamos Simples Como Pair da natureza Fazendo agricultura Ou arando a terra E cultivando o próprio alimento Sendo um agricultor Ou algum lavrador Ou algo próximo a isso Vivendo uma vida de boas Sem incomodar ninguém Será que essa pessoa é pobre? Será que um indígena É pobre? Um aborígene? Um povo primitivo Primitivo é péssimo Um povo primordial Povo originário Do Ártico Da África Sei lá Das ilhas Polinésias Onde está a riqueza? Onde está a riqueza na vida? Essa é uma frase que vai fundo No sentido Da própria existência Onde você consegue Significado para a existência? O mundo te garante Uma relação com ele Não dá para negar Está junto ao mundo Está transformando o mundo Está coexistindo Coabitando O mesmo habitat Pode dizer assim A mesma Liberdade Que o mundo te permite Então em certo sentido O mundo e você São dois lados Da mesma moeda Mas e você Junto ao mundo É dono dele? Se você é dono dele Você não é Você é pobre Você não é rico Você é pobre Porque você deseja Controlar uma coisa Que é incontrolável Você está sendo Iludido por si mesmo E causando sofrimento No mundo E ao redor de você Devido às suas ambições Egocêntricas e egóicas Que fazem com que você Haja de maneira Destrutiva Competitiva Controlativa Controlativa Não sei se existe mais Egocêntrica Violenta Comparado com aquele Comparado com aquele Que tem pouco Mas que não deseja mais Está bem Feliz Com o pouco Que tem Que sobrevive no dia a dia De maneira árdua Ou de maneira equilibrada Não sei Mas você é mais pobre Se você é violento Você é mais pobre Se você é egoíco Você é mais pobre Se você é descontrolado Ou vaidoso Ou alguma coisa assim Você é mais pobre Se você deseja alguma coisa Vazia Então se você é um cara Que gosta de like No youtube Se um cara gosta de like No instagram Que gosta de comentário Que gosta de visualização Você é pobre Eu não sou rico também E eu vou dizer a verdade Esse tipo de coisa afeta Like Essas coisas não é Não sou imune Mas eu faço mesmo Sem precisar Porque eu não preciso Eu faço porque eu quero Eu sou simples nesse sentido Claro que afeta Afeta Isso me empobrece E me torna dependente Da vaidade E a vaidade É o pior pecado capital De acordo com o diabo Dos sete pecados capitais Do filme Se eu não me engano É o pior dos pecados É o pecado mais complexo Mas eu não sei Eu evito desejar Eu evito controlar Mas não tem que ser assim Se você quer ser uma pessoa pobre Você pode ser pobre Pobre no sentido do que? Ah, eu sou um pobre Com um apartamento Sou um pobre Com uma empresa gigantesca Ganhando bilhões Sou um pobre Dono de terra Que cultiva Em agricultura Ou pecuária Em inúmeros Hectares De terra Então Você é pobre Por ter quantidade Pela quantidade Alienar Sua qualidade Alienar a qualidade Você pode ser uma pessoa Com posses E manter a sua simplicidade E diminuir o desejo E diminuir a ambição E a ganância E o ego Pode Você pode ser uma pessoa Com carro Casa Filho Família E você não é pobre E nem é rico Você é normal Você não deseja nada demais Não é ambicionada Além do que deve Ambicionar Controla sua vida Adequadamente Vive o dia a dia Trabalha Paga as contas E segue a vida Você não é pobre Por causa disso Porque você tem um carro Porque você tem uma casa Porque você Não é a metáfora De você ter quantidade Naturalmente De maneira implicativa E automática Transformar alguém pobre O ponto é O quanto você valora Essa quantidade Como se fosse hierárquica Superior E opressiva Em relação a outro indivíduo Que não possui Essa quantidade Se você tem carro O quanto esse carro Te dá de identidade De desejo De poder Faz com que você ganhe Uma personalidade Opressiva Agressiva Violenta De defesa Da posse E aí você é pobre Aí você empobrece Humanamente falando Porque a moralista É a frase Claro que Em estados de Em estados do tipo Assim Ah, mas Eu tenho dinheiro Eu posso controlar O que eu quiser Eu posso comprar O que eu quiser Sim, você vai comprar O que você quiser Você vai ser pobre Humanamente falando Mas você vai ter ali Sua felicidade Ilusória Das posses Se vincular às posses Viver junto às posses E boas É a escolha Que você fez Você vive na pobreza Pobreza humana Não a pobreza De quantidade Pobreza de qualidade Nesse caso Tem baixa qualidade E grande quantidade Ou você pode ter Baixa quantidade E grande qualidade Ou não Você pode ter Baixa qualidade E baixa quantidade Também Não é porque você é pobre Tem muito pouco Você não é uma pessoa Que deseja E é egóico e arrogante Eu vi pessoas Que não tem nada E são extremamente arrogantes São egocêntricas São donas da verdade Que são N coisas Então Não é porque você Materialmente Ou epistemicamente Ou culturalmente Ou moralmente Tem pouco Automaticamente Você é santo É iluminado E nisso Você é Uma pessoa digna Não Você pode ser uma pessoa Sem nenhum tipo de posse Mas ainda assim Ser pobre Porque deseja Porque além de desejar Caráter volátil Volúvel Agressivo Então tem isso também Uma outra complexidade Da frase Pode ser lida Mais ou menos Essa frase é legal Mas ela é difícil de ler Eu vou levantar Porque eu estou com sono Mas vamos para a próxima Devemos sempre deixar Passar algum tempo Pois o tempo Revela a verdade Fazer um conselho Essa frase É um conselho Devemos É uma ordem Ou é uma Uma espécie de Como é isso? Um conselho Mas é uma espécie de assim Olha Me ouça Presta atenção No que eu vou falar Sempre 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 Constantemente Devemos Devemos É ação Que é Meio que não Não pedida Não é uma ação Sugerida É quase Uma ação Obrigatória Quase uma espécie De compulsoriedade Uma necessidade Deve-se Não é Uma sugestão Em certo sentido É uma Dívida É uma dívida É uma cobrança Deve-se alguma coisa E não apenas deve-se Deve-se sempre Sempre É todos os instantes Todos os instantes É o tempo inteiro É uma coisa constante Deve-se sempre Deixar Deixar é abandonar É deixar livre É não controlar É estar à mercê É estar junto Ao lado Mas sem nenhum tipo De influência Devemos sempre Deixar passar Algum tempo Passar Algum tempo Estamos deixando O tempo Transcorrer Algum tempo Transcorrerá E devemos Deixá-lo transcorrer Porque não temos Alternativa Temos alternativa Não é Necessariamente Embora seja Uma ordem Imperativa De deve-se fazer Não é Obrigatório Fazer Não está dizendo Para você Caso você não faça É impossível Ou uma coisa Catastrófica Vá acontecer Só quero dizer o seguinte Você deve É um conselho E ao mesmo tempo Uma dica Mas ela não é uma dica De comando De obrigação Você pode Deixar Algum tempo Passar Ou não Tem essa escolha Pode deixar Ou não deixar Algum tempo Passar Tem duas consequências Aqui E aí que é o ponto Da frase Ela está revelando O que acontece Se você deixar E se você não deixar O tempo passar Pois O tempo Revela a verdade Se você Deixar o tempo Passar Ele revela a verdade Se você não deixar Ele passar E for ansioso Imediatista Afobado E palavras Que definem Que você não conseguiu Se libertar Das rédeas Do controle Se você for Paranoico E não abandonar Algum tempo Para o tempo Transcorrer Dá uma liberdade Uma expansão Para ele Transcorrer Se caso você Não fizer isso A verdade Não se revela Esse é o ponto E o que é a verdade A verdade É uma informação A verdade É alguma coisa Que garante Para você Ser social Cognitivo Que você descobriu Alguma coisa Certa no mundo É uma certeza É algo Sólido É algo denso Como é que você descobre Se você é ou não Otaku Deixa o tempo passar Se você Interage com animes De maneira Constante E esse tempo É preenchido Por animes Você descobre Que a verdade Se revela E a verdade Que você é um otaku Ah não Eu sou uma pessoa Que Por um acaso Tenho habilidades Em agricultura Será que você é um agricultor Vamos revelar a verdade Nesse tempo Que você Está vinculado Com a agricultura E cultiva plantas E planta coisas E Vê a sazonalidade E colhe O resultado Se você deixar Algum tempo passar E quanto tempo é esse Não sabemos Depende muito Pode ser um dia Pode ser um minuto Pode ser uma semana Pode ser um ano Em várias Métricas temporais Não está definido Quanto tempo é Mas o ponto A verdade se revela No decorrer do tempo No decorrer do passar Do tempo Você vai descobrir Que é agricultor Depois de um ano Depois de dois Depois de três Depende Da sua aptidão Na sua função A mesma coisa Quando eu falei Sobre descobrir Aqui Se você é otaku ou não Depende da aptidão Na sua função Quando você se torna Otaku de verdade Ou quando você se torna Agricultor de verdade Uma fase de transição Onde você de fato Vem uma identidade E um rótulo E esse ponto de transição É estritamente arbitrário É um ponto de rótulo É um ponto de definição De identidade Onde você não sabe Se você realmente É aquela identidade Mesmo posteriormente Tendo recebido ela Isso é o central Mesmo que você deixe o tempo passar Você vai ter que estabelecer Um ponto de partida No tempo E dentro do tempo Onde esse tempo Esse ponto de partida No tempo E dentro do tempo Vai revelar o que? A verdade A verdade é revelada no tempo Ok? Tudo bem? Mas quem escolhe a verdade Não é o tempo Quem escolhe a verdade É aquele que está revelando ela Aquele que está acreditando na verdade Aquele que está reificando Emoldurando Solidificando Densificando a verdade É aquele que densifica E caracteriza a verdade Como verdadeira Não é ninguém outro Que nem Não a pessoa Que não a pessoa A gente O ente O responsável Por escolher a verdade Então você ser humano No decorrer do tempo Escolhe quem você é Escolhe o nome para as coisas Escolhe o conceito Escolhe a realidade Escolhe tudo que tem a ver Com esse objeto em específico Dentro do mundo E isso é verdade revelada Você pode escolher Verdade religiosa Verdade sensorial Verdade intelectual Verdade material Você escolhe todos os campos Da verdade E essas verdades São escolhidas no decorrer Do tempo Da experiência vivida E você deixou passar Algum tempo Sim Para que você pudesse Escolher Posteriormente A verdade E revelá-la Revelar a verdade Então a frase é essa A frase é um tanto Quanto Óbvia Porque tudo no tempo Se transforma E aquilo que está no tempo Pode ser revelado Revelado em que sentido? Quando você Humano Pensa sobre aquilo Conceitua culturalmente Intelectualmente Aquilo Utiliza aquilo Na sua realidade Torna aquilo Uma ferramenta E algo da sua existência Paralelo à sua existência Aí Revela-se o que? A verdade A verdade é a própria Conclusão Da relação Relação entre Ser humano Pogrativo Mental Intelectual Físico Moral Todas as qualidades Humanas Reveladas Através da O tempo E o tempo E espaço Fazem o que? Tornam a vida humana Significativa Então a lógica da frase é essa É uma frase interessante por causa disso Que você pode Investigá-la Nesse âmbito Onde descobre qual a identidade de uma verdade Como a verdade se manifesta Esse é o central na frase Como uma verdade se manifesta Essa é a pergunta que eu faço para vocês E como uma verdade se sustenta por si mesma Para além da cognição Da compreensão Da consciência humana Como uma verdade se apresenta Fora da existência humana cultural É uma outra questão que eu faço para vocês poderem tentar responder também E o ponto é Tem como descobrir a verdade para além do tempo? Sem deixar passar tempo nenhum Tipo assim Segundo o seguinte A verdade se revela Ou será que não? Que verdade é essa que se revela? Será que ela se revela imediatamente? Por exemplo Passou um segundo E eu percebi aquela barata Andando no chão Em um segundo Que há algum tempo Que há um tempo A verdade se revela Revela o que? Que a barata está viva Está andando no chão Eu vou usar um exemplo bem bobo aqui Mas a ideia é essa A verdade foi revelada Revelada pelo que? Pela minha interação Com o mundo Uma interação densa e responsável Onde a parcela de minha cognição E a parcela de minha emoção E da minha intelecto também Conseguiu compreender Que através do movimento da existência Que é temporal Revelou-se Sensorialmente no caso A verdade para mim Mas não precisa ser apenas Uma verdade física Material Você pode pensar Sobre um negócio Durante 10 minutos E depois de algum tempo Pode ser esses próprios 10 minutos Ou pode ser os 5 minutos depois Que você ficou para Tirar uma conclusão Você vai chegar o que? Vai revelar o que? A verdade Vai revelar a verdade no tempo E a partir do tempo É a verdade a sua resposta Que você mesmo alcançou Que você defende E não existe verdade Melhor ou pior que outra Existem infinitas verdades Infinitos momentos Infinitos apreensões de realidade Infinitos tempos delimitados Metricamente Que revelam Essas infinitas verdades A lógica da frase é essa É uma frase interessante Porque ela é metafórica E aberta pra caramba Extremamente aberta Dá pano pra manga Pano pra interpretação A rodo Você pode fazer o que quiser Com essa elaboração Ela é aberta mesmo Bem, bem tranquila Agora nesse fimzinho de aula Eu vou dar um tempo aqui 4 minutinhos Se eles ficam De boas aí Aí eu começo a pressionar metade Tá bom? 4 minutinhos aqui Na verdade 2 minutos Vai ser para Me retrobar o fôlego E acordar um pouco Beleza? Vou ali na cozinha Dar um Oi pra Pra mesa E já volto E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Tem mesmo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto